Coronel Soares, a instituição também recebe aí do Tribunal de Justiça alguns equipamentos, aparelhos que também vão servir para adaptar salas, ar-condicionados. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa ação do Tribunal de Justiça na doação com várias instituições aqui no município. Olha, é de grande significativo para a gente, porque a gente está, principalmente do CPR aqui, Polícia Militar, não foi somente a sede do CPR que foi beneficiada, sexto, batalhão, pessoal do trânsito, tudo. E a gente lá do CPR, principalmente porque estamos em período de reforma, né? A instituição está mudando e a gente está recebendo essas doações e será muito bem utilizado, será muito bem-vindo, está sendo muito bem-vindo. E, além do mais, ainda tem uma outra das transações penais que a gente está utilizando para fazer pintura, reforma, a gente já está adiantando isso na sede do CPR. Brevemente, teremos uma sede com muito mais condições de receber a população e a gente tem uma cobertura de 24 municípios, né? Gerenciando essa parte de segurança pública. Então, é uma população já de mais de um milhão de pessoas, né? Que a gente atende. Então, a sede com condições para manter o policiamento, manter essa parte gerencial, é muito importante. E a gente agradece demais essa parceria com a Justiça e o Judiciário que está contribuindo bastante para que essa possibilidade e essas condições de melhoria do policiamento e que, de uma forma geral, a gente possa dar melhores dias de paz e tranquilidade para a população do Ceridó. Obrigado. Obrigado.